Você tá mais solto hoje, cara. Nós vamos agora... Moradores, vê um cidadão com atitude de seus peitos, o vizinho, e liga pra 181. E a polícia vai até o local pra ver igual o que estava acontecendo. Põe na tela. Ele foi até lá. Tartaruga Ninja, olha aí. A denúncia era o seguinte, que tinha um cara com a arma de fogo. Encontrou com esse 38, olha o tartaruga. Tem o VT ou só a foto? Bora, meu irmão! Figareto Cemitério acaba de chegar aqui na Central de Flagrantes a guarnição do 12º Batalhão, a Base Santa Maria. E no comando tá o poeta das Alagoas, grande sargento Peixoto, que como sempre, vem realizando um excelente trabalho na sua área de atuação. E nesta noite de segunda-feira, iniciando aí a semana, o sargento Peixoto vibrou juntamente com sua guarnição, tirando circulação com uma arma de fogo. Sargento Peixoto, satisfação poder rever o amigo, mas uma arma é tirada de circulação nesta noite de segunda-feira. Pois é, boa noite a todos. Recebemos uma denúncia anônima através do funcionário da base, que no loteamento Matarana, pra quem não sabe, é um loteamento que fica entre o Graciliano Ramos e o Parque das Árvores. Uma senhora, ela ouviu um barulho estrondoso vindo do quintal dos fogos da casa dela. Quando ela foi dar uma olhadinha pela janela, ela viu uma pessoa tentando se esconder por detrás da caixa d'água. Nisso, ela ficou assustada, chamou, pediu ajudar os vizinhos, os vizinhos foram lá e quando eles chegaram lá, eles avistaram o rapaz. E o rapaz, segundo eles, aparentemente uns 16, 17 anos, atrás da caixa d'água. E antes dos vizinhos mandarem ele xispar de lá, ele tinha dito pra essa senhora pra que ela escondesse uma sacola amarela que estava no chão do quintal. Aí, pronto, os vizinhos mandaram ele embora, escoltaram ele. E depois, um deles, ao pegar a sacola, sentiu ela pesada. E quando ele abriu, tinha essa quantidade de munições, a guarnição, quando chegou no local, já foi popular, e a gente que fez a entrega dessa arma. Não, eles olharam o que tinha dentro da sacola e ligaram pra o funcionário da base. Fomos até a casa dessa senhora e lá mesmo, dentro da casa, nós pegamos todo o material e trouxemos pra central de flagrantes. Pois é, a arma, como você vai avistar nas imagens, a partir de agora, areia de cemitério. Esse revólver, calibre 38, com diversas munições. A guarnição, ao pegar o armamento, trouxe aqui pra central de flagrantes. Essa gente, Peixoto, a gente tava até comentando, ele tem aí umas três recargas, né, de munições. Quatro. Quatro recargas de munições. No total foram 24 munições e o tambor desse revólver, ele comporta até seis munições, dando um total de quatro recargas. E outro detalhe, a numeração está intacta, ela não está raspada. Ela tá bem aqui. Provavelmente, essa arma pode ser até de alguém, né, que seja registrada. Militar, talvez, ou alguém, ou qualquer outra pessoa que tenha o seu porto, a sua posse, né? Pois é, arma de fogo tirada de circulação. Agora, o que esse indivíduo iria fazer, areia de cemitério, com essa arma de fogo? Mas graças à população, né, que pega o telefone, liga pra polícia militar, faz sua parte, arma de circulação tirada das ruas, vidas são salvas no estado de Alagoas. Eu sou Bruno Rafael, imagem do pedestal da Central de Flagrantes, é com você nos estúdios, areia de cemitério. Parabéns aí, o 12º Batalhão, sargento Peixoto. Esse sargento aí, ele tem cara de caceteiro mesmo. Porque aquele sargento raiz, é aquele que não tem medo de mostrar a cara, não. É se tem os policiais de hoje que eu vou dizer, viu? Pelo amor de Deus, não... Não vira não, Patrício, vira não, vira não. Olha pra aqui. Isso aqui, se bater na cabeça de alguém, o cara já morre de têntano. Mais mata aqui, viu? Quatro. Quatro recargas, ele falou. Então o cara tava preparado, mas só que ele é frouxo. Quando percebeu a presença da polícia, ele foragiu do local. Vamos direto agora ao município de Arapiraca. E aí E aí E aí